Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês, tá? Essas duas colônias de Uruçu Amarela, Melipo Namondre, que chegou para mim. São duas matrizes, né? Sei que muitos de vocês estão iniciando, tem dúvida, né? O que fazer quando chega o enxame, né? Como proceder. Essas colônias chegou para mim ontem, tá? Então, quando ela chegou, pessoal, chegou ontem cedo, né? Então, a primeira coisa que a gente faz, tá? Coloca a serinha na entrada dela, né? Então, ela chega, você coloca na sua prateleira, na sua bancada, enfim. Onde você for colocar, tá? No seu meliponário. Deixa um local reservado para elas, né? Quando você adquirir seu primeiro enxame. Colocou ela no local, deixa ela ficar calma, tá? Porque ela está estressada, estava viajando, enfim. Estava balançando a caixa, então você vai deixar ela paradinha no local. Coloca aí, espera uns 30, 40 minutos, né? Até ela acalmar. A partir do momento que essa abelha está calma, né? Você vai pegar, né? Eu deixei um pouquinho afastada das minhas, né? Não muito próxima. Para evitar briga, né? Mas a primeira coisa, né? Fechar as suas, né? Que está próxima. Essa, essa, por exemplo, né? Eu fecho elas, né? Abro uma caixa. Se chegar a 10, você vai fazer esse procedimento, tá? Não importa a quantidade. Vai abrir uma caixa, né? Esperar. Vai tirar a telinha dela. Colocar uma serinha aqui na entrada. Eu coloquei, né? Depois eu coloquei a serinha dentro de outra caixa. Porque eu não gosto de deixar na entrada por causa de... O achupé, a rapoar, né? Só para ela sair com calma, tá, pessoal? A sabelha vai começar a fazer o furinho ali, na entradinha, né? Observe que elas estão trabalhando bastante, né? Ela vai fazer o furinho, aos poucos, nessa cera. E vai começar a sair, tá? Vai sair de costa, né? Fazendo reconhecimento, tá? Como as suas já estão fechadas e ela é nova no local, elas não vão brigar, tá? Dificilmente. Não tem como ela brigar porque ela está fechada. Se você abre e a sua está aberta, as que já estão no meliponário e estão abertas, provavelmente elas vão brigar. Porque o cheiro é diferente. Por mais que é a mesma espécie e elas podem ser criadas junto, mas no primeiro momento, devido ao estresse da viagem, né? O estresse do ambiente novo, elas vão acabar brigando. Então, primeira coisa. Colocou ela no meliponário, fecha a sua, né? Fecha as suas caixas próximas, né? Aqui em cima tem bastante, ó. Mas essa aqui eu não fechei. Só de baixo aqui. Você vai fechar a sua caixa e deixa ela fazer o reconhecimento, ó. Ela fez aquela revoada. Reconheceu? Bacana. Vamos abrir a outra, né? Aí você vem. Inclusive, eu vou estar lacrado aqui em cima ainda, ó. E abre a outra. Mesmo procedimento. Tira a telinha que vem na entrada, né? Normalmente é com tela de aço. Você vai tirar. Colocou a serinha, sai de perto, tá, pessoal? Não pode ficar muito próximo. Elas vão roer todo o procedimento novamente. E vai começar a fazer o arrevoado de reconhecimento, tá? É assim que tem que proceder. Aqui, ó. Essa daqui está muito forte. Olha a arrevoada que ela está fazendo, ó. Pelo simples motivo de eu estar aqui conversando, tá? Eu fico aqui conversando. Ela acaba se estressando um pouco, ó. É uma caixa que está muito forte. Vai ser dividida provavelmente semana que vem, tá? Ela foi dividida, ó. Dia 7 do 8, tá? Eu acho que é isso. Dia 7 do 8. Está um pouco apagado. Mas olha aí que coisa linda. Então ela se estressou um pouquinho. E aí, pessoal? Eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Olha ali também, tá? Está fazendo a revoadinha, ó. Mas sem briga, tá? Elas não brigam mais, porque ela já acostumou com o cheiro das colônias, né? Quero mostrar para vocês essa caixa por cima, né? Estou passando para vocês só uma dica, né? Para quem está iniciando agora. Ter noção básica. Como proceder, né? Quando chega uma colônia. Na minha região tem chovido bastante. Olha isso aqui, galera. Eu não vou abrir muito para não estourar alimento, né? Mas olha isso aqui. Que coisa mais linda. Olha isso. Muito alimento. Caixa lotada. É uma excelente matriz. Vamos ver a outra aqui. Vou abrir essa outra também para a gente olhar para o cima aqui, tá? Vou tirar esses grampos e vou mostrar para vocês. Essa abelha, pessoal, é muito linda. Olha a coloração dessa abelha. Amarelinha, né? Linda. Tem uma que é mais bonita que ela. Que é a Melipona Fravolineata, né? Eu acho o tom dela mais bonito que a dança Uruçu. Olha lá. Tem uma brigando, ó. Parou. E a outra ali, pessoal, também está fazendo a revoadinha. Olha aqui que legal. Estão muito agitadas, né? Bacana. Vamos ver isso aqui, ó. Ainda tem grampo lá atrás, galera. Vamos tentar terminar de tirar aqui. Olha aí, pessoal. Olha aqui, ó. Olha isso aqui. Que coisa linda, galera. Que abelha linda. Lotada, hein? Olha a cor dessa cera. Uma cera escura. Muito bonito. Ah, Diego, você não vai abrir o ninho para ver? Não, galera. Não há necessidade, tá? Quando você compra uma coisa boa, por isso é importante você comprar coisa boa, de qualidade. Não tem por que você se preocupar. Eu já vi o enxame, foi mandado vídeo para mim. Foi ver lá do meu amigo Madalon. Fernando Madalon. Então, essa colônia chegou aqui para mim. A gente já sabe o que veio, entendeu? Então, eu estou abrindo aqui por cima, só porque a gente fica curioso, óbvio, né? Para ver. Mas eu sei da qualidade do produto, né? Da qualidade dos enxames. Então, não tem por que eu abrir, no primeiro momento, o módulo. Eu vou abrir, provavelmente, daqui uns 15 dias, né? Até para ver se dá para multiplicar, tá? Depois que ela se adapta, aqui o clima, eu já posso multiplicar. É uma matriz, né? A apta a ser multiplicada. Legal? Estou mostrando para vocês aí, tá? Sei que muitas pessoas têm essa dúvida, está iniciando. Ah, Diego, eu comprei um enxame. Então, compre um enxame forte, tá, galera? Não vale a pena a economia. Muitas vezes você quer comprar um enxame assim, ó. Ah, eu quero um enxame barato. Um exemplo, tá, galera? Vou mostrar aqui para vocês. Esse vídeo vai ficar um pouco longo. Quero um enxame assim, dois módulos. É uma matriz, tá, galera? Só que eu fiz divisão, ó. Dia 16 do 10, né? Eu quero um enxame novo, né? Ele não tem estrutura, galera. É uma abelha nova que tem processo de desenvolvimento. Por mais que é uma matriz, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vendo esse enxame aqui, por exemplo, a 400 reais, né? Um exemplo, né? Você compra um enxame desse aqui por 500, 600. Em média, né? Vamos pôr assim. A economia que você faz, né? Comprando um enxame desse, deixando de comprar um desse, não vale a pena, tá? Leve, põe isso na sua cabeça, tá? Não vale a pena a economia. Um enxame desse, você comprou três módulos, cheio e bonito? 15 dias na sua casa, o disco tá no ponto de 15 dias, um mês, tá na sua casa? Já multiplica, vira dois, entendeu? Isso tudo correr bem, lógico. Mas então, e a chance de dar errado num enxame desse? Enfraquecer, forídeo, enfim. É bem difícil de acontecer, tá, galera? É uma coisa que é difícil porque o enxame tá forte. Tem campeira para fazer defesa, entendeu? Ela tem uma defesa já na colônia. Então, fica atento a isso aí, tá? Quando for comprar. Continuando aqui, galera. Toda vez que eu vou filmar, vem um carro do gás, né? Parece que ele marca quando eu vou filmar. A gente passa a semana inteira sem ver o carro do gás. Aí eu falo, vou fazer um vídeo e ele vem. Ó, ó que o enxame, ó. Tem postura, tá vendo? Tem uma boa estrutura, ó. Olha a postura subindo lá. Só tem um enxame novo, galera. Esse enxame aqui, ó, tá vendo? Você adquirindo um enxame nessa situação aqui, tem grande chance de dar errado, tá, galera? Por quê? Poucas cria, né? Tem pouco ciclo de postura, tá aqui assim ainda, ó. A estrutura dela não tá legal, tá? Então eu enxame que você vai comprar e você vai esperar aí uns três meses pra multiplicar, tá? Em média. Isso pode ser que demore mais. Então, assim, a economia que você fez de 150, 200 reais, 100 reais, né? Que você fez de comprar uma caixa dessa, deixou de comprar uma caixa nesse padrão. Pra comprar uma caixa nesse padrão, tá? Não vale a pena. Coloque na ponta do lápis, tá, pessoal? Tem que fazer conta. Beleza? É um vídeo mostrando pra você se tá iniciando, principalmente quem tá iniciando, tá? Se você já tem lá suas 10 caixas, né? Já tem uma boa quantidade de genéticos, você adquiriu uns enxames assim, tudo bem. Ele vai agregar no seu meliponário com oferta de zangão, de princesa, não é um problema, tá? Porém, pra você que tá iniciando, você precisa fazer essas análises, né? Do que que você procura. Ah, Diego, eu quero um enxame pra mim multiplicar. Eu gosto de multiplicar. Eu quero um enxame pra mim não ter dor de cabeça, né? Porque você comprando um enxame assim, você fica ciente que pode dar problema, tá? Não tô dizendo que vai dar, mas pode. Tem muito mais chance de um enxame desse dar problema nessa situação assim, que tá em processo de desenvolvimento, do que um enxame desse que já está desenvolvido, né? Já é uma atriz adulta. Ninho sobre ninho, melgueira, tudo lotado. Beleza, galera? Esse é o vídeo. Acabou alongando um pouquinho. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele joinha, tá? E compartilha aí com seus amigos. Forte abraço pra todos. Até o próximo vídeo.